Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, pode tomar seu assento, não quero ainda comprar, ainda ruim, quero ser prudente, mas Deus me manda louvais te adorar, ainda o Senhor aqui esta noite, que com certeza Deus ainda tem algo para falar com vocês aqui esta noite, Aleluia, o negócio que Deus fala contigo esta noite, você não tem aqui, vamos lá, você veio com o que o Espírito Santo te trouxe, talvez tem pessoas que disseram que eu não vou lá, mas o Espírito disse não, mas eu quero que tu passe, porque eu quero falar contigo, oh Aleluia, escute que Deus tem para tua vida aqui esta noite, é a voz de Cristo falando contigo ai no banco meu irmão, tudo o que eu queria, era falar contigo, mais tempo para tu, você não tem, meu Deus, Deus esta falando com alguém ai, tudo o que eu eu queria, era ser seu amigo, mas o meu espaço você, preencheu também, nunca mais começamos de madrugada, e em solso já ouço mais, a sua voz, que saudade, olha esse som que você é, que saudade eu tenho nas nossas conversas, e nos segredos que havia entre nós, oh, foi por isso que eu eu, fechei as portas, pra ver se você se lembrava de mim, oh, foi por isso, já não dá mais pra me ver, oh, foi por isso, essa indiferença, não, eu não suporto mais viver assim, oh, foi por isso, seus negócios, são mais importantes do que eu, oh, faz muito tempo que eu ouvi você me chamar, de meu amigo, que saudade, que saudade, que saudade, que saudade estou com você, maquinha esse encontro na igreja, o que eu quero falar contigo, é tempo de voltar, de se arrepender, é tempo de regrar, nossa amizade, é tempo de chorar, de se converter, Ainda quero ser o seu amigo De verdade Pois a vida, meu irmão Crente-se a vida de Jesus Tudo o que eu queria Era falar contigo Mas até aqui em cinco minutinhos O coração que você tinha Hoje já não tem Tudo o que eu queria Era ser o seu amigo Mas você arrumou Tanta visada no espaço Você preencheu também Lembra De quando a gente Conversava de madrugada Lembra, meu irmão? Mas um cantinho na cama Você me chamava De meu amigo Que saudade Que saudade Que saudade estou em você Mas quem se encontra aqui no círculo da espigola Porque eu quero falar contigo, meu irmão É tempo de voltar De se arrepender Eu creio que hoje para a gente retar Nossa cidade É tempo de chorar De se converter Se você quiser Se você quiser A gente vai sair de montar Por essa cidade Não sei se tem alguém que parava Para não ser como a gente não sabe E ele fala assim contigo Ainda sou Ainda sou O seu amigo O seu amigo De verdade Bate bom para a gente Não sei o meu irmão Obrigado 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 Obrigado